O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois, os lançarão na fornalha de fogo. Ali, haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Uma vez eu, ligando assim a televisão, parei para ouvir uma pregação de uma determinada pessoa. E essa pessoa, nessa pregação, ela falava muito do amor de Deus. Da misericórdia divina, que Deus é amor. Que ele enviou o seu filho para que o filho desse a vida pela nossa salvação. Tudo verdade. Só que chegou num momento, ele disse, é por isso que eu não acredito no inferno. E é por isso que eu não acredito que Deus permita que um dia nós poderíamos ir para o inferno. Porque Deus é amor. Aí eu disse, mais um herege. Acredita somente naquilo que acha que ele deve acreditar. Não acredita na verdade, nas verdades que nosso Senhor nos deu por completo. Ele só acredita naquilo que ele acha que ele deve acreditar. O que ele acha que ele não deve, aí ele diz que não existe. Mas por que eu comecei falando isso? Por causa do Evangelho. Porque aí suscita uma pergunta. E a pergunta é, quem falou a verdade? Esse pregador que no final, ali, ele disse, eu não acredito no inferno e não acredito que Deus permita que um dia os seus filhos vão para lá porque Deus é amor. Ou Jesus Cristo, que falou que existe. ou o apóstolo, no caso aqui, Mateus, que ouviu Jesus dizer e ele escreveu. Quem disse a verdade? Então, vamos lá. Então, está aqui a parábola, a explicação da parábola do joio e do trigo. E aqui tem uma questão importante. Quando lá Jesus fala, os agricultores falam lá para o dono da fazenda, da roça, e diz assim para eles, então, vamos cortar, vamos tirar o joio, vamos deixar somente o trigo. Aí o dono diz, não, deixa os dois crescerem juntos. Depois a gente tira. Aí fala-se que tanto o joio como o trigo, eles são bem semelhantes. A pessoa tem que saber bem quem é o trigo e quem é o joio para saber como tirar, porque senão se confunde, porque são muito parecidos. Então, deixa ele crescer, quando eles crescerem, aí o ceifador, aquele que vai mandar os anjos, que sabe distinguir bem, porque nós não conseguimos distinguir quem é joio e quem é trigo. As pessoas podem se disfarçar muito bem e no meio de um grupo nós não podemos distinguir quem é cristão e quem não seja cristão, quem renega a Deus e quem não renega. Nós só vamos poder distinguir por aquilo que ele possa falar, como eu estou falando em relação a esse tal pregador aí. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí Jesus dá a explicação, que o mundo, o campo é o mundo, a boa semente, ou seja, o trigo é aqueles que pertencem ao reino dos céus. aí ele vai dizer que o joio é a má semente que pertence ao reino do inferno e quando os anjos vierem, eles vão fazer a ceifa, vai separar e aqueles que não pertencem ao reino dos céus será separado e será jogado no inferno. Aqui ele usa a expressão, lançarão na fornalha de fogo e ali haverá choro e ranger de dente. Quem é que vai? Aqueles que fazem os outros pecar e os que praticam também o mal. E aqui nós vamos ver todo tipo de maldade, não vamos pensar que a maldade é somente aqueles que matam também, mas todo tipo de maldade, tudo aquilo que vai contra os ensinamentos da igreja, isso vai contra. Então, uma vez que está contra, então não vai. e é Jesus que está dizendo, serão jogados, lançados no fogo ardente e ali haverá choro e ranger de dente. Mais uma vez eu pergunto, quem é que está com a verdade? Então, Jesus mentiu. se Jesus mentiu ou ele não mentiu, então eu pergunto, Mateus era um dos discípulos. Olha, como é que começa o evangelho hoje? Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos, então Mateus estava lá. aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio. Então, Jesus explica a parábola do joio. Mateus, que escreveu esse evangelho que foi proclamado agora, ele é um apóstolo. Então, ele ouviu Jesus dizer o quê? Então, Jesus falou uma coisa e ele escreveu outra. Então, Mateus mentiu. Então, Mateus está inventando uma mentira dizendo aqui que quando Jesus disse aqui, Jesus falou só do céu, que todos irão se salvar, foi isso que Jesus falou. Aí Mateus, para colocar um pouquinho de medo nas pessoas, ele disse assim, aí Jesus disse que eles serão lançados lá e haverá choro e ranger de dente. Ele colocou essa mentira aqui para ver se aquelas pessoas que não querem acreditar, elas acreditam até pelo medo. Então, ele colocou isso aqui. Mas Jesus não falou isso não. Foi Mateus. Quem, então? A Sagrada Escritura mente? Porque isso aqui está escrito no Evangelho, nos Evangelhos. Os evangelistas escreveram. Então, se Jesus não disse isso, então, a Sagrada Escritura está mentindo também, é mentirosa. Então, ela deixa de ser sagrada. Ela é secular, é profana. Porque a Palavra de Deus que é sagrada, ela não pode mentir. Então, quem mentiu? Quem falou a verdade? Aquela pessoa que disse lá que ele não acredita no inferno? ele acredita no amor de Deus e é para acreditar e é verdade. Ele acredita na misericórdia de Deus, ele acredita e é para acreditar. Ele acredita que Deus amou tanto o mundo que enfiou o seu filho para morrer por nós. Isso ele acredita, mas ele não acredita na condenação eterna para aqueles que praticam o mal. Quem está falando a verdade pelo amor de Deus, eu quero que vocês me respondam. Então, Santa Teresa que teve uma experiência profunda com essa questão do inferno, ela mentiu. E ela disse que a partir desse momento a vida dela mudou e ela agradece por Jesus ter permitido de ela ter visto o inferno, porque se ela não visse o inferno, ela não iria levar uma vida santa como ela levou a partir daquele momento. Então, o que Santo Agostinho falou sobre o inferno é mentira. O que Santo Tomás falou é mentira. O que os santos padres falaram, tudo é mentira. A partir de uma pessoa do século XXI, que eu não sei de onde é que ele tirou isso, eu não sei aonde ele estudou isso, eu não sei de onde ele tirou essa conclusão, porque essa conclusão só pode vir do inferno. Essa conclusão do mentiroso por excelência. O pai da mentira. Então, o pai da mentira, com algum livro, com alguém que falou alguma coisa, ele acabou acreditando nisso e ele agora anda proclamando por aí que Deus é amor, que o céu existe, ele acredita no céu, ele só não acredita na condenação, ele não acredita no inferno. Então, quem está mentindo? São João Paulo II mentiu quando ele falou. É aquilo que eu vivo dizendo aqui para vocês. Cada um conclui, cada um tem a sua verdade própria. Ele disse assim, eu não acredito. Olha, eu. Então, é uma conclusão dele. Só que, quando eu falo que eu acredito, porque aí agora eu vou dizer para vocês, eu acredito e esse cara é um mentiroso. eu acredito, não é porque eu tive uma conclusão e eu cheguei e avaliei e disse não, aí cheguei e aí não existe. Não. Eu acredito porque as sagradas escrituras falam. Eu acredito porque a tradição da igreja ensina. eu acredito porque os concílios aonde os bispos do mundo inteiro se reuniram e eles disseram que existe. Eu acredito porque Jesus fala ou porque nós professamos a nossa fé dizendo isso. É por isso que eu acredito. eu acredito porque os santos padres falaram. Eu acredito porque os santos disseram e os santos disseram e porque a igreja os canonizou e por isso eles são santos porque eles estavam unidos à igreja ao ensinamento da igreja ao que a igreja sempre ensinou o que a sagrada escritura sempre falou por isso que eles são santos. Me mostre um santo que foi canonizado que disse que o inferno não existe. e ele foi canonizado. Não é mais cômodo nós acreditarmos que não existe a condenação eterna? Não é mais fácil nós acreditarmos que não existe o inferno e aí nós vamos viver pecando na maior tranquilidade fazendo as coisas erradas porque no final todo mundo vai para o céu? Eu digo uma coisa quando eu ouço alguém dizer que não existe o inferno aí eu começo a julgar aquela pessoa dizendo assim aquela pessoa ela deve viver algum tipo de pecado que ela não está conseguindo sair e ela conseguiu encontrar uma forma dela ficar livre disso dizendo que o inferno não existe dizendo que não existe condenação eterna aí você vai dar uma olhada na vida daquela pessoa dá uma do detetive 007 e vai dar uma olhada fica assim de longe observando que você vai ver porque isso aqui só detetive para conseguir decifrar esse enigma aí você vai ver que aquela pessoa que muitas vezes pega o microfone fala de Deus fala um monte de coisa até bonita mas que não acredita na condenação eterna e ele acaba mentindo dizendo que Deus é um mentiroso porque quando você diz que você não acredita no inferno e não acredita na condenação até você está dizendo que Deus é mentiroso aí você vai ver que a vidinha dela é uma vida tem algumas coisas erradas e não é coisinha não é coisa grande ou talvez possa ser que na família dessa pessoa tenha pessoas que estejam vivendo vida errada e ele está com medo de saber que aquela pessoa pode ir para lá então ele vai dizer que Deus é amor Deus é misericórdia que todo mundo vai para o céu porque ele não quer que aquela pessoa vá então é melhor ele chegar e dizer uma coisa dessa ou já perdeu a fé ou já perdeu a fé mas sabe porque é que eu acredito no inferno também eu acredito nessa palavra de Jesus da condenação eterna porque isso me faz ser mais santo cada vez que eu percebo que determinadas atitudes minhas poderiam poderá me levar poderia não poderá me levar para o inferno porque o inferno existe aí eu luto para não fazer aquilo e aí eu vou me santificando para um dia estar no reino dos céus porque se eu começar a dizer que não existe condenação eterna e eu começar a dizer que o inferno não existe tchau tchau padre José Augusto porque agora eu vou fazer festa e vou fazer festa eu vou fazer tudo que eu posso eu só não vou matar porque eu não sou doido tirar a vida de alguém mas o resto eu vou fazer tudo e ainda disfarçado de trigo me fazendo de padre aí entra o trigo o joio que são bem parecidos mas são as atitudes e aquilo que fala que dá para perceber se a pessoa está certa ou não então eu vou ficar parecendo um trigo parecendo mas só um joio e aí vai deixando aí Deus está descendo e Jesus vai deixando e vai dizendo assim e aí padre Augusto quando é que você vai criar vergonha na cara você não vai mudar não o tempo da tua vida está acabando e você está dizendo que não existe olha a vida que você está levando você não luta mais pela santidade você não quer ser santo você não me ama você se tornou meu inimigo você se tornou meu inimigo porque eu falo uma coisa e você diz outra então eu pergunto para você quem falou a verdade agora é você que tem que dar a resposta mas olha bem a resposta ela não pode vir a partir do que você acha é a partir do que Jesus falou é a partir do que os concílios definiram é a partir do que os santos falaram é a partir do que o magistério nos ensinou durante todos esses séculos e mais ainda é a partir do que Jesus disse como o joio é recolhido e queimado ao fogo assim também acontecerá no fim dos tempos o filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal quem falou isso nosso Senhor Jesus Cristo aquele que é o Deus de amor aquele que é a misericórdia infinita sim aquele que foi enviado do pai para morrer na cruz por nós e depois os lançarão na fornalha de fogo quem falou isso foi nosso Senhor Jesus Cristo e ali naquele lugar lá no inferno que não é aqui que tem gente dizendo que o inferno é aqui não aqui não é inferno não o inferno é lá é lá é nesse lugar que Deus preparou para os demônios é lá e ali haverá choro e ranger de dentes e aqueles e então os justos ou seja aqueles que levam uma vida santa por amor a Deus não é só porque por causa do inferno de ir para o inferno não é porque ama tanto a Deus que não quer ofendê-lo aqueles que levavam uma vida santa aqui na terra praticaram o bem rezaram participaram bem da missa acreditaram no que a igreja sempre ensinou eles brilharão como o sol no reino de seu pai eu poderia até ir para o inferno por outras coisas mas por isso aqui eu não vou não eu vou afirmar que o inferno existe e que existe a condenação eterna porque nosso senhor falou e você amados e amadas irmãos de nosso senhor jesus cristo filho do pai amado porque aí entra aquele que o pai é amor e aí você acha que o pai não castiga o filho quando ele erra é claro nesse mundo de hoje onde se diz que o pai não deve castigar os pais não podem dar um castigo para os seus filhos a lei da palmadinha essas coisas realmente como é como é que você pode acreditar que um deus não pode castigar o filho deus castiga porque ama e aqui eu não estou falando do castigo eterno eu estou falando desse castigo do dia a dia eu queria dar umas puxadas para ver se a gente muda só que o outro castigo a pessoa vai porque ela quis foi ela que quis não era deus que queria senão deus não ia mandar o seu filho para morrer na cruz por nós elas foram porque elas quiseram e uma das coisas que levou elas a irem para lá foi negar a existência do inferno quem nega a existência do inferno não se salva e se você acha que eu estou falando uma bobagem estude os documentos da igreja comece pelo catecismo da igreja que está bem resumido e depois vai estudando os outros documentos e ainda que todos os cristãos da face da terra dissessem que o inferno não existe eu morreria dizendo que sim que o inferno existe porque nosso senhor falou louvado seja nosso senhor Jesus Cristo e a vossa mãe Maria Santíssima